De criança a criança, criamos juntos esse episódio de hoje com o Príncipe Sato. Era uma vez uma linda princesa que ganhou uma bola de ouro de seu pai. No mesmo dia, a princesa foi brincar com a bola no jejum, mas deixou a cair no lago. Ao ver a princesa chorando, um sapo aproximou-se e começou a conversar com a princesa. E disse que podia pegar a bola no lago, mas ele fez um combinado, onde só pegaria a bola se a princesa lhe desse um beijo. A princesa concordou, então um sapo pegou a bola e levou até os pés da princesa. E ficou esperando o beijo, mas a princesa pegou a bola e fugiu para o castelo. No dia seguinte, o sapo entrou no castelo e explicou o que aconteceu para o rei. Ele mandou chamar sua filha. O rei explicou a ela que uma promessa real deveria ser cumprida. Arrependida, a princesa começou a chorar e disse que ia cumprir a palavra dada ao sapo. A princesa fechou os olhos e deu um beijo nele, que logo pulou para o chão diante dos olhos de todos. O sapo transformou-se num belo rapaz com roupas de príncipe e tudo. Ele contou, então, que uma bruxa havia transformado em um sapo e somente um beijo de uma donzela acabaria com um feitiço. Assim, ele apaixonou-se pela princesa e pediu-a em casamento. A princesa aceitou. Fizeram uma grande festa de casamento, que durou uma semana inteira. A princesa e o príncipe uniram seus dois reinos e foram felizes para sempre. A princesa e o príncipe uniram seus dois reinos e foram felizes para sempre. A princesa e o príncipe uniram seus dois reinos e foram felizes para sempre.